Os irmãos, posso me entender, mas como quero dar toda a honra e glória ao Senhor por esta noite. Eu venho aqui para Paraguai para predicar, como a outra vez, no ano 2000, a 18 anos atrás. E tive o privilégio de predicar na rádio, pastor Ramon, pastor Salomão. Eu me lembro que falava para os irmãos Paraguai na rádio e aquele Senhor que invitou várias pessoas na Bíblia, Moisés, Abrão. E cada um deles tiveram o seu trabalho diante e delante do Senhor. Mas hoje somos nós. Hoje somos eu e vocês. E eu quero falar, porque o Espírito Santo tem falado comigo lá em Brasil, que a responsabilidade de ganhar os impíos e ganhar as pessoas que ainda não creem em Ressú, não é de Ressú, é de uma igreja, é tua, é minha. Essa igreja, hoje, tem a responsabilidade por cada pessoa que vai a infiar. Diga assim, eu tenho a responsabilidade para que essa pessoa não vá a infiar. Eu veni aqui, eu quero agradecer ao pastor, ele fala que é evangelista, mas eu falo que é o pastor Alfredo de Mena. Os irmãos podem dar o glória a Deus para a vida desse homem. Aleluia. E quando eu estava ouvindo o irmão pastor Ramon Paniagua falar de como venimos aqui, foi muito difícil. Eu tenho minha vida lá, eu sou pastor, bispo da minha denominação. E sou predicador e predico todos os dias, na minha igreja e em outras igrejas também. E de hoje minha esposa, que é também na uma pastora, trabalhamos muito. Não miramos plata, mas sim vida no altar. Pessoas, graças a nada, pelo poder do Espírito Santo. E lá, a sua faculdade de abogado, que o Senhor me invitou a semana, falou assim, eu quero que os férias vá, 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 vá. Rápido. Eu não queria plata, como sempre eu não tinha plata. E da primeira vez, venimos aqui com 11 pessoas. e não tínhamos, tínhamos só plata para vir, mas não tínhamos como regressar ao Brasil. E venimos, e o Senhor nos honrou dois meses aqui. e esta vez também, eu vou para a minha vida, para o ministério aliado, meu trabalho, minha faculdade de abogado, e eu vou. Apenas para orar, para orar. Eu não sabia que ia ter eleição aqui. Não sabia. Fiquei sabendo, mas não ia vir aqui. E eu me falei, eu estou aqui, Senhor. Vou sair de minha terra, e 27 horas de, de, para chegar aqui. e eu falei, eu não tenho plata, Senhor. E ele levantou uma irmã, e falou assim, eu vou dar a la puxar. Ele disse, estou aqui. Diz, eu sou muito fiel à palavra. Gosto de la palavra, minha igreja é regida pela palavra de sangue. Mas eu agradeço a honra, quando meu irmão já estive pregando, predicando em inglês de 4 mil pessoas, mas também já estive pregando em inglês de 10 pessoas. Não tem, meu irmão. Vocês estão aqui, que o Senhor quer falar com vocês. Vou me dar. Isso é importante. Vocês veem esta noite, eu abro lá, assim. Quando vão sair, para qualquer outro lugar, nos preparamos. Se uma jovem, vai encontrar com a jovem, se prepara, se cambia, tudo linda, hermosa, para impressioná-lo, jovem. e roube-lhe também, não tem que ter que tomar banho, não tem que ter cabelo, faça o melhor. Para poder sair, cada lugar que nós formos, nós vamos, vamos encontrar com alguém, nós voltamos, cambiamos nossa vida. mas, quando vamos lá, igreja, nós vamos nos encontrar, com o Senhor. Igreja não é lugar de estrelas, e sim da estrela, ressuma. Então, quando nós, nós nos ouvimos, a igreja, o objetivo, é a palavra, Senhor, move com a vida. Às vezes, numa alabança, como o vinho, estava oração, na casa, é Senhor, a sogra. Um dia, eu não era pastor, estava assim, na igreja, e, predicava em casa, porque, eu fui o primeiro credente, de minha família, todos, católicos, roxo, aliás, e, não tinha credente. E, eu comecei, a namorar, uma, uma jovem, da igreja, eu comecei, eu era músculo, na igreja católica, e, das seis, das sete, das sete da noite, e, das sete, e, das sete, até as nove, da noite, e, e, eu comecei a ir à igreja, e, até dentro do dia, eu ouvi a palavra do Senhor, e, assim, me converti ao Senhor. Mas, eu predicava, em minha casa, e, eu falava assim, oh, mama, tem que acertar o Senhor, tem que dar seu coração para o Senhor, e ela, não, meu coração, dá, é de o Senhor. eu falava com o meu Papa, e, 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 começávamos ali, a pelear, e, eu ficava bravo, porque, eles não entendiam, e, eu queria passar, e a alegria que eu tenho, de ter Jesus, a alegria que eu tenho, de expressar esse Jesus, sair de me ter a bravagem, e eu, tinha que ler, de Senhor, e, e, eles não entenderam. Dois anos se passou, eu falei, Senhor, não consegui ganhar, nem minha família, que missionário, só Deus, sabe? eu não quero ir para o céu, só Deus, vocês querem? Algum irmão, que quer ir para o céu, só sim, ou quer ir com muitas pessoas, que vocês ganham? Muitos frutos, pelo Senhor. E eu, aí, eu me fui à igreja, e era na época de Natal, e, o predicador, começou a predicar, Jesus Cristo, era o Ninho, e ele continuou, falando, ele saiu, eu pagou, aquela palavra, não é minha, e começou a ministrar, meu coração, você está, falando, dentro de sua casa, para mim, na fé, pessoas que ainda, vão nascer, na fé, você não pega, um bebê, como se ele, chama, aquele Ninho, assim, com o bebê, não pega o bebê, dá uma feijoada, às vezes, feijoada, dá uma feijoada, para bater no liquidificador, e coloca ele na mamadeira, vai matar o Ninho, porque, não tem resistência, seu corpo, só o leite, ele se enlou, assim, você está, fazendo isso, com sua família, de hoje em diante, adelante, você vai, vai ser, uma coisa, vai, ser ratulado, não vai mais, falar para ele, e como, vou predicar, se não, vou poder, falar, ele, senhor, ele, assim, você, você não vai, falar, você vai, viver, esse caso, me levar, melhor forma, de predicar, é viver, melhor forma, de ganhar, nossa família, é mostrando, que Jesus, isso é nosso, sem, sem pelear, sem insistir, e como, completou, esses dois anos, me casse, graças, vinte e cinco anos, de casado, não sou ainda, no namorado, de minha esposa, andamos de mãozinha, andada pela rua, nossos ídolos, no namorado, no namorado, no namorado, vai ser, no primeiro ano, é, quando, os jovens, estão assim, namorando, ficam muito juntos, e oramos, separa, separa, e depois, que você casa, temos que orar, para estar, que vocês separam, de ou não, de ou com, cutículos, ele namoro, nunca salvo, quando, saí dele de casa, a vez, sem, agora não vai ter, nenhuma pessoa, para testemunhar, e de ou, eu tenho em casa, um caderno, que escrevia, minhas experiências, com o Senhor, e falava assim, tal dia, e, pedi-la, Senhor, isto, e tal dia, o Senhor, me concedeu, e, esqueci, esse caderno, ali, caderno, de minhas experiências, e, quando, eles, acharam, começaram a ler, e, se, eu, estava, em, capital, de Rio, e, recebi, um, um, telefono, falando assim, pode, venha, que, seu, padre, vai, se, batizar, vamos, dizer, sua, irmã, mais difícil, vai, se, batizar, seu, irmão, seu, cunhado, meu, irmão, não, vai, se, detalha, porque, ah, havia plantado, através de minha questão, também, o mais difícil foi minha mãe, minha mãe era muito difícil, e, toda vez que o senhor, falava em revelação, porque fui pastor bautista, não acreditava em revelação, não creia, poder dizer que o santo, e, todas as vezes que o senhor, falava, eu falava, senhor, e o senhor ficava, eu falava, minha mãe, senhor, não vai salvar minha mãe, e o senhor, disse que, não há nada, não há nada, quando o senhor, falou, eu, senhor, senhor, eu morri, oito, vai na casa da sua mãe, e vai predicar, e aí eu comecei, vou falar, Romanos, Romanos, capítulo, 3, 23, que, todos, todos pecaram, estão separados da graça do Senhor e comecei São João 3,16 porque Deus amou o mundo e foi depressão em minha cabeça e o Senhor falou assim não, não vai falar nada do que está se pensando eu vou colocar a palavra em teu coração e o Senhor vai falar com o Senhor e chegou lá em minha casa e eu estava muito enfermo eu parei com o meu alto em casa de minha mãe, desci e o Senhor se falou comigo ela vai estar sola dentro sola? e seu irmão também estará lá mas eu não separava ele para você irá lá eu liguei lá e falei assim minha mãe o Deus que a senhora crê me limitou a estar cá para falar com você sim, meu irmão e sentamos na mesa e te comecei a mãe eu falei ela assim que havia um jovem na Bíblia que era muito tenente ao Senhor que praticava as escrituras desde a mim só que ele falou assim Senhor o que posso fazer para ser salvo? e o Senhor falou para ele assim olha guarde os mandamentos eu acho isso Senhor desde a mim o Senhor amou aquele jovem e falou assim falta uma coisa deve que tu teres o tesouro dá aos pobres e siga e terás um tesouro e aquele jovem não quis virou as costas porque era muito rico eu olhei com ela assim mamã falta uma coisa atrás de mim falta isso e ali querido irmão minha mãe chorou e falou eu me reino para Jesus aleluia minha mãe está em céu e meu pai também eu ganhei para Jesus aleluia maior tesouro irmão nossa família eu ganhei meu pai ganhei minha mãe para Jesus e teria uma outra coisa quando o Senhor me gritou estava com minha mãe eu teria que pegar três mil reais três mil reais com a igreja com o pastor que estava em uma igreja ali e quando eu liguei cabe me ligar para minha mãe fui na igreja e meus irmãos falaram o pastor não está eu não nada posso fazer eu peguei meu coletivo meu coletivo não estava de alto e comecei a ir em casa de 11 ou assim na ruta e falei assim Senhor eu não estou levando três mil reais mas estou levando algo que nenhum dinheiro de la igreja pode comprar ao alma de minha mãe e fui assim caminhando e quando eu liguei em uma outra cidade estava um grupo de irmãos junto com minha esposa fazendo uma oração e quando eu liguei assim e me rodeei junto com eles o Senhor tomou minha esposa e falou assim é meu filho eu estava a mirar a ustedes dentro do alto e mirei quando a ustedes disse que não estava levando três mil reais mas tinha ganado algo que o mundo inteiro não podia nenhum dinheiro poderia dar la alma de tua madre eu abri esse Senhor eu não pensei nisso tudo que nós pensamos é o Senhor sabe eu abri e ele falou assim eu ouvi observei do coração e percebi que o stender valoriza mais alma do que a de mais plata as platas não tem tanto valor como a alma para ti e falou assim eu sou um vento madre eu sou um vento madre e minha madre terminou subida como diaconisa minha igreja como uma serva do Senhor e o irmão não pode dar glória ao Senhor Nesta noite eu quero falar assim diga o melhor diga comigo o melhor lugar do mundo é as pés de Jesus tem dois casos na Bíblia que duas pessoas se dobraram delante dos pés do Senhor duas situações que necessitavam de milagre mas antes de predicar eu quero perguntar a luz humana se tem alguma pessoa que tenha alguma enfermidade ou nesta hora eu gostaria que o stender se colocasse de pé eu quero orar para o stender antes de continuar a predicar há alguma pessoa que tenha alguma enfermidade seja as pessoas que não sabem que você tem uma enfermidade uma dor que você entrou aqui eu estou com uma dor e eu quero orar por você um varão também dor de cabeça a perna eu quero orar por você quem sabe o Senhor vai fazer com que você vai acompanhar o curso que terá em nome de Jesus eu estou aqui como representante do Senhor esta noite como profeta do Senhor e se está em Paraguai e eu quero pedir, Senhor que faça uma cura agora para o Senhor não tem câncer não tem AIDS para o Senhor não tem problema de coração não há problema que o Senhor não possa curar Senhor, até morto se levanta para ter a glória até mudo, Senhor canta alabança até surdo pode ouvir a voz com o Senhor e nesta noite, Senhor eu ministro sobre o teu filho sobre a tua filha a bendição da cuna recebe, irmã recebe, irmã, a cura do Senhor eu proíbo qualquer assunto por a enfermidade que é provocada pelo diabo e toda doença que é provocada por mau uso de nosso corpo se agora curar, sanada pelo poder do Espírito do Senhor que está aqui desde que nós chegamos neste lugar o nome é de Jesus esse é o teu peça sobre a edição em nome de Jesus amém o horário médio já está teve a pessoa que estava com dolor estava com dolor sanou glória a Deus um dia eu fui predicar obrigado, irmã fui predicar lá na igreja de Vassu Salomão o horário médio assim e eu falei assim quem curou o estere? ele falou assim você Jesus é que cura ele de um assunado só Jesus mas vamos abrir a palavra que está no livro de São Marcos São Marcos capítulo 5 versículo 21 São Marcos capítulo 5 versículo 21 está dando para entender o português, irmão? o apanho capítulo 5 versículo 21 assim de la escritura passando outra vez Jesus en uma barca a outra orilla se reuniu ao redor de ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar e vindo um dos principais da sinagoga chamando o amado Jair e logo que ele viu se le prostou a onde, irmãos? a seus pés e lhe rogava muito dizendo minha filha está agonizando agonizando ven e pon as suas mãos sobre ela para que ela se salva e lhe dirá foi com ele e lhe enseguida uma grande multidão e lhe apretavam pero que uma mulher que desde há 12 anos parecia de furro de sangue e lhe havia sofrido muito de muitos médicos e gastaram tudo o que tinha e nada havia aprovechado antes antes lhe lhe e lhe quando como se habla oi 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 quando oi falar de Jesus vindo por detrás entre a multidão e tocou suas mãos porque dizia se tocaram somente sua mão sua mão será salvo e em seguida a fonte de sua sangue se secou e sentiu sentiu em o corpo que estava sana de aquele azote azote depois Jesus conhecendo em si mesmo o poder que havia saído de ele vovô 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 a multidão quem me tocou meus vestidos seus discípulos me dijeron ves que a multidão te aprieta e dizes quem me has tocado pero que pero eles miravam ao redor para ver quem havia feito isto então a mulher tendendo e temblando sabendo o que em ela havia sido feito vindo e se frustrou delante de Jesus de Jesus e de a multidão e a multidão essa é a palavra do irmão que já conhece eu quero eu quero falar com os filhos essa noite da necessidade que levou aquele homem a ressurir e sua irmã eu quero falar irmão porque não tem nada que toca mais em nós todos quando mexe ou quando toca nos nossos lindos por causa desse às vezes a irmã tem medo de entrar num quarto escuro ou passar num corredor muito muito escuro eu não passo mas quando está com o coração preocupado com mim não tem medo nós crescemos e aquele homem ele estava ali ele era um homem que conheci a escritura mas houve uma necessidade a religião não pode salvar minha irmã mas está passando uma pessoa eu sei eu sei aonde esse Jesus que faz milagre eu vou buscar para estar em casa e não andou nem pregado ele foi e quando ele chegou aos pés de Jesus parou Jesus se louvando diante de diante dos pés e eu preciso que esteja em casa quantos irmãos precisam de ressurir em sua casa quantos quantos irmãos quantos irmãos tantos irmãos precisam mas que labrar com você uma coisa ressurir está dentro de gostei então quando eles vão para casa ele também vai amém irmão ele senhor eu preciso minha ir restar morrer minha ir restar quase morrer e ressurrou foi lindo ressurso velho para ativitar não tinha planejado estalhar mas ele ele por causa dele daquela família que ele pare tão sofrido do meu coração e foi caminando caminando imagina irmão quando uma pessoa está entre vida e morte o tempo conta muito cinco minutos com uma pessoa sem respirar mata seu cérebro um minuto para uma pessoa que está a morrer é muito e quando ele saiu de sua casa sua irmã estava morrendo havia um desespero como você estaria não Jesus vamos caminhando fica tranquilo tranquilo senhor não precisa correr ou teria ser assim pegando as costas de Jesus e empurrando vamos Jesus vamos ele tem o percurso e pensa minha amiga vai morrer se ele demorar eu vou empurrar Jesus foi caminhando e quando se camina na multitude não te dá para andar muito a medida que vai caminando e aquele messiah foi um bom motor nesse dia para Jesus ir mais rápido eu quero que ele vá mais rápido allá e Jesus caminhando devagar tranquilo porque o que é problema para mim o que é problema para ele não é pode até acontecer que o pior acontece mas Jesus faz porque a morte se transforme em vida amém fica tranquilo que Jesus está junto com nós e ele foi caminhando aí e ele mais rápido e Jesus caminhando tranquilo e de repente o mundo morrer sempre morrer o mundo morrer estava morrendo também desenganada pela medicina pensou assim se eu tocar em sua irmã era mais era melhor para aquela mulher que tocar aqui assim ou tocar em seu ombro ela nunca estava aqui ela só assim assim porque se descobrisse que ela estava lá uma pessoa com sangramento seria apedrejada então era a última chance ela poderia tocar o ombro de Jesus não fácil mas ela vou tocar levá chum vou ser algo mais difícil vou ser algo que ninguém consegue acer não vou apenas tocar isso ombro não vou tocar na hora de suar levá chum imagina lá o tipo as pessoas quanto mais perto do alvo quanto mais perto do mestre mas ninguém quer dar seu lugar ninguém quer dar o lugar porque está bem instalado e ninguém queria dar o lugar para aquela agora imagina era mais fácil tocar e ela quis tocar e as pessoas foram pisando somando aquela dificuldade para chegar até ressur e quando ela tocou ressur ele parou e tem muitas pessoas tocando ressur mas não é o tocar que é importante mas afeta o que se faz aqui mas tem muitas pessoas que estão tocando não há um título não alguma pessoa me tocou com fé porque senti isso é a forma é a maneira que eu vou tocar que vai ser esta noite pode ser decisiva para você esta noite pode ser uma transformação um cancânio em sua vida em sua ministério em sua família vai depender da forma como você vai até Jesus aquela mulher foi até Jesus e fez o mais difícil e quando Jesus ficou assim ela sabe a pessoa que tocou em mim dessa maneira e ela estava assim quando você toca em Jesus você leva uma energia em choque e ela está se perdendo e se prostor aos fiéis de Jesus e amou seu sonho de Senhor Deus estava a morrer mas essa ilume curou quando toque ele aleluia aleluia é só tocar aleluia ó como estava raios como estava raios 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 está aprendendo espanhol como estava raios raios porque não foi assim num estado de não foi assim que Jesus achou lá o réu ele parou o ombro que queria que Jesus corresse no desespero de 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 surrita imagina ele o coração daquele pago Jesus parou irmão parou para procurar morrer deixa essa morrer para lá não deixa essa morrer para lá não uma coisa muito importante aconteceu nessa caminhada alguém tocou em mim alguém percebeu que eu posso ser qualquer coisa tem muitas pessoas que sigam Jesus mas não terem fé aleluia e aquele homem estava desesperado porque deve ter gastado uns 20 minutos até que aquela mulher morresse apresentasse porque ela estava com medo de ser apedrejada pelo que ela havia dito mas quando Jesus falou ministrou sobre ela e ia começar a caminar ele chega mensagem de casa do homem qual foi irmão? sua filha? sua filha? não sua filha? por que não? por que não? sua filha está morta não precisa mais levar Jesus para casa não precisa mais que Jesus vá em sua casa sua filha morreu agora que ele poderia morrer por que não morreu? por que essa mulher não morreu antes de tocar Jesus estava dando certo não estava conseguindo levar Jesus pegava Jesus no coro saia morrendo comigo mas ele ficou assim minha filha morreu e Jesus ao longo do mês que é isso?